O vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, presente, meu líder do PP, vereador Filipe do Nascimento Lopes, presente, vereador Geomiros da Costa Gomes Filho, presente, vereador Jefferson da Silva Gonçalves, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, vereador Leandro Pereira dos Santos, presente, vereador Lohan Gomes da Silveira, presente, vereador Messias Carvalho da Silva e vereador Uriel da Costa Pereira, presente, feita a chamada número regimental, presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontram sobre a mesa, o livro de registro para uso à tribuna em tema livre que se encerrará após a leitura da pauta. Câmara Municipal de Armação dos Busos, pauta para a sessão ordinária do dia 9 de 9 de 2014, às 10 horas. Expediente. Ata da sessão ordinária do dia 28 de agosto, às 10 horas. Ata da sessão ordinária do dia 2 de setembro, às 10 horas. E ata da sessão ordinária do dia 4 de setembro, às 10 horas. Projeto de lei de número 37 de 2014, requerente, senhor prefeito municipal, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar, na importância de R$ 300.889,46, que visa atender as necessidades do abrigo institucional para crianças e adolescentes. Associação Bem-Querer. Projeto de lei de número 38 de 2014, promovente vereador Lohan Gomes da Silveira e Messias Carvalho da Silva, que dispõe sobre os requisitos para execução de obras, reparos e serviços em vias urbanas pelas concessionárias e prestadores de serviços da Prefeitura de Armação dos Búzios. Projeto de decreto legislativo de número 25 de 2014, promovente vereador Uriel da Costa Pereira, que dispõe sobre otorgar ao senhor Geilson da Silva Santos o título honorífico de Saddam Buziano, que lhe será entregue, senhor solene, da Câmara Municipal. Moção de número 06 de 2014, de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira, que dispõe sobre conceder moção de cumulatulações e aplausos à equipe da Escola José Bento Ribeiro Dantas. Indicação de número 66 de 2014, promovente vereador Messias Carvalho da Silva, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito a reforma da escada de acesso à praia de João Fernandinho com implantação de modelos semelhantes ao do projeto já executado na Praia Azeda. Indicação de número 67 de 2014, requerente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito que viabilize junto à Secretaria Municipal de Saúde a realização do exame oximetria de pulso, teste do coraçãozinho, em crianças recém-nascidas no Hospital Municipal Rodolfo Perecer. Indicação de número 68 de 2014, promovente vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, que dispõe sobre solicitar ao executivo que registre em cartório os logradouros públicos regalamentados de acordo com a Lei nº 804 de 2010, para que os Correios forneçam CEP, Código de Deiraçamento Postal, para todos os bairros do município. Da ordem do dia, parecer da comissão de redação final ao projeto de lei de nº 63 de 2013, promovente vereadores João Mílios da Costa Gomes Filho, Felipe do Nascimento Lopes e Lujan Gomes da Civeira, que dispõe sobre obrigar o Poder Executivo a dar ampla divulgação em meio eletrônico no site oficial da Prefeitura e na capa do boletim oficial às audiências públicas, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais da quadra quadrimestre, contendo dia, horário e local. Feita a leitura da pauta, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura dos memorandos e ofícios. Gabinete do vereador Jefferson Silva Gonçalves, memorando nº 29 de 2014, referente à justificativa de ausência de sessão ordinária. Venho por meio deste informar que o vereador Jefferson Silva Gonçalves não estará presente na sessão ordinária do dia 9 de setembro do ano em curso por motivo de saúde. Sem mais, por um momento certo de poder contar com vossa colaboração e sentido, desde já agradecemos. Armação dos Búzios, 9 de setembro de 2014, Adriana Costa, assistente parlamentar. Feita a leitura do memorando, senhor presidente. Em discussão, a ata das sessões ordinárias dos dias 28 de agosto de 2014 e 2 de setembro. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de lei de número 37, promovente do senhor prefeito. Obrigado. 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 Projeto de lei de autoria do senhor prefeito, de número 37, 2014. Oficio de gabinete do prefeito. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, passo as mãos de vossa excelência. Para a dispensável apreciação desta casa, a mensagem número 37, 2014, respectivo projeto de lei, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar o orçamento vigente, no valor que menciono ainda outras providências. Dessa forma, solicito a esta casa legislativa que seja presente matéria apreciada em rendimento de urgência, consoante a prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal. Vale-me da oportunidade para renovar a vossa excelência dignos para minha demonstração de apreço e consideração. Mensagem. O projeto de lei, ora encaminhado por esta mensagem, visa atender às necessidades do abrigo institucional para crianças e adolescentes. manter o equilíbrio fisco financeiro do contrato 013-14 da Associação Bem-Querer, Círculo Social. Tal suplementação se justifica pelo acréscimo de alunos, passando de 200 para 280 crianças a possibilitar parte da ação da regularização fundiária da GLEBA 1 em José Gonçalves da Lei Orgânica Municipal. Esta é a razão que me leva a propor a presente matéria e solicitar desta Casa de Leis a sempre cuidadosa e percociente análise, recebendo de todos o restrito apoio para sua aprovação. Finalmente, utilizo-me da prorrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica para solicitar a esta Casa que seja presente em matéria apreciada em regime de urgência. Vale-me do ensejo para renovar a vossa excelência e minha afirmação de admiração e apreço. André Granado, Prefeito. Projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar, junto ao orçamento do programa de 2014, no valor de R$ 300.889,46, na forma a seguir. Artigo 2º. Os recursos para atendimento ao artigo anterior são provenientes das anulações das dotações discriminadas abaixo, em conformidade com o inciso 3º do pará 1º do artigo 43 da Lei 4.320,64. Artigo 3º. Esta lei entrevigou na data de publicação, revogando-se à disposição do contrário. Feita a leitura do projeto de lei, Sr. Presidente. Em encaminhamento ao projeto de lei, para encaminhar o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Sr. Presidente, caros colegas vereadores, assistentes que nos honram essa manhã, um bom dia, internautas. Na verdade, é uma matéria de suma importância, até porque é uma suplementação que é feita ao pessoal do Circo do Bem Querer, está aí a Conceição, o pessoal amigo dela, que estão bem há muitos anos, e tem um trabalho brilhante no nosso município. Eu gostaria, na possibilidade, sugerir ao presidente da Comissão Mística de Orçamento, meu querido amigo, companheiro, Borrão da Silveira, se a gente pudesse fazer um esforço de aprovar essa matéria, se pudesse ainda hoje, tendo em vista da necessidade do pessoal, dos eventos e algumas coisas que tem que pagar. E a gente sabe que, após demorar, daqui a pouco, fazer a publicação, ainda vai demorar ele receber esse dinheiro. Já está atrasado, mas estamos já quase mais na metade do ano, e agora que essa mensagem está sendo encaminhada a esta casa. Gostaria de pedir a sensibilidade do presidente em exercício, meu caro amigo Felipe Lopes, com o Lohan, que a gente pudesse suspender e verificar realmente as rubricas, como fazemos sempre em todas as notações. Eu faço esse apelo aos colegas, para que possamos até presentear, com muito carinho e amor, quem nos presenteia, com brilhantismo, o trabalho que eles têm feito, as nossas crianças, além da terapia ocupacional da juventude, está dando ali uma direção àquele jovem. Era o mínimo que a gente pudesse fazer para essa galera que é de suma importância na nossa cidade. Isso é um apelo que eu faço aos colegas. Continua em encaminhamento o projeto de lei, não havendo mais quem queira encaminhar o projeto de lei, em caminho para a comissão mística, para emitir o parecer, a questão de ordem do vereador Oriel. Falei até com o presidente, tinha conversado até com alguns vereadores, em relação à urgência desse projeto de lei, só que esse projeto está mexendo em algumas rubricas. E aí, junto com o procurador, que vai dar uma avaliada em relação ao orçamento, então haveria a possibilidade de matar esse projeto de lei na quinta-feira. Ficaria muito mais fácil do que a gente aprovar uma matéria e daqui a pouco a gente ter que voltar com algum erro. Então, na dúvida, nós preferíamos até sentar com o corpo técnico para fazer essa avaliação. Muito obrigado, senhor presidente. Está ok, vereador Oriel. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida. A presença da vereadora Joyce Costa. A presença é registrada. A vereadora Lohan é presidente da comissão mística de orçamento, então estará despachando com a procuradoria para a próxima quinta-feira. Ok, vereador? É isso? Eu gostaria que ele pronunciasse o presidente da comissão, até porque, tendo em vista o meu apelo, mas a interferência do líder do governo, mas eu gostaria que o presidente da comissão se pronunciasse ou estivesse de acordo com o falso de pensamento, o meu ou do líder do governo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida. Sem problema nenhum. Não vejo dificuldade, não. E se quiser apresentar requerimento de urgência na sessão de hoje ainda, a gente pode votar isso aqui hoje. Então, eu estarei falando isso. Então, eu estarei votando favorável ao requerimento de urgência. Ok. Até porque o que vai ser feito, além das dotações que estão aqui, pela habilidade e a competência do presidente da comissão mista, que tem sido ultimamente, nas suplementações que tem feito aqui, tem tido uma capacidade incrível. Então, eu solicito o Corpo TEC que faça o requerimento de urgência para que possamos assinar para presentear. Então, o projeto de lei que seria encaminhado para a comissão mista de orçamento, mas por constar um requerimento de urgência, será lido e apreciado na ordem do dia. Ok? Muito obrigado pelo... Quero registrar a presença de membros da Associação Bem-Querer na assistência. Sejam bem-vindos, como sempre. Agradeço o acolhido da matéria e também do presidente da comissão. Muito obrigado. Ok, vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Obrigado pela contribuição. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem é concedida, vereador. Senhor presidente, eu solicito a vossa silência. A retirada do meu projeto de lei nº 38, 2014, da pauta, por gentileza. É a pedida do autor, está sendo retirada o projeto de lei de nº 38, 2014, da pauta, desta manhã. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de lei de nº... Decreto Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo de nº 25, de 2014, promovente vereador Uriel da Costa Pereira. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Messias. Solicito que registre a presença do vereador Messias Cavalho. Presença registrada, vereador Messias. A Câmara Municipal de Armação dos Busos, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Fica otorgada ao senhor Gilson, da Silva Santos, o título honorífico de Zadão Buziano, que lhe será entregue, senção solene, da Câmara Municipal. Artigo 2º. Este decreto Legislativo, entre vigor na data de sua publicação, ficam revogadas as disposições ao contrário. Justificativa. O senhor Gilson da Silva Santos nasceu em São Francisco de Dabapoana, em 1966, casado com a senhora Maria Vitória Pereira, pai de Jason Pereira da Silva dos Santos, e Jackson Pereira da Silva. No ano de 83, veio morar em Armação dos Busos, no bairro da Vila Caranga, onde residiu durante 18 anos. Em 2000, no ano de 2000, abriu uma loja de material de construção no bairro de José Gonçalves, onde reside há sete anos. Aos 48 anos de idade, Gilson trabalha com serviços comunitários e sempre age em prol da melhoria de nossa idade. Pelo exposto acima, rogo aos novos vereadores pela aprovação da matéria. Feita a leitura do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador, Uriel da Costa Pereira, senhor presidente. Coloco em discussão o projeto de decreto. Só em... Questão de autoria. Só em nível de esclarecimento, é só para... O cidadão que eu estou dando o título, é o dono do material de construção, Lainzé Gonçalves, em frente à lagoa que o líder do PP, como secretário fez, que atendeu aquela comunidade, é o dono daquele material de construção. Vitória. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação aqueles que foram favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da moção de número 6, promovente, vereador Lohan Gomes da Silveira. Moção 06, 2014. O vereador que a subscreve atendendo tudo mais e termina o interesse público, requer a doutor Mias em conformidade com o artigo 99 do regimento interno desta casa, concessão de moção e congratulações de aplausos à equipe da Escola José Bento Ribeiro Dantas. Justificativa. Criada em 1952, foi inicialmente chamada da Escola Isolada de Manguinhos. Após um período sem funcionamento, em função de um desabamento, em 1962, o doutor José Bento Ribeiro Dantas, turista, que passou a residir no local, reconstruiu a escola que passou a funcionar como escola particular. Em 1970, por um decreto do Estado, passou a denominar-se Escola Reunida José Bento Ribeiro Dantas. A partir de 1982, por necessidade de um melhor atendimento à comunidade local, a escola passou a funcionar em regime de classe e cooperação com a Prefeitura de Cabo Frio. Em 1985, passou a fazer parte da rede municipal de ensino. A equipe gestora e toda a comunidade escolar são compostas por pessoas verdadeiramente comprometidas com a educação e que acreditam que a efetividade dentro e fora da escola podem fazer a diferença da vida de cada aluno onde se busca trabalhar com elevado senso de compromisso. Seriedade e respeito em todas as ações, visão da qualidade em tudo que se faz, incentivando a busca de soluções criativas e inovadoras na superação de desafios. Feita a leitura da moção, Sr. Presidente. Em discussão, a moção para discutir para discutir o vereador autor Lohan Gomes da Silveira. Sr. Presidente, Srs. Vereadores da Assistência, bom dia, internautas. Senhores, apenas para registrar que este ano nós tivemos uma série de problemas em algumas unidades escolares do nosso município, não é o momento de discutir o mérito das razões que criaram essas dificuldades, mas, em si, de parabenizar aquelas pessoas que enfrentaram grandes desafios à frente de algumas unidades escolares este ano, como, por exemplo, da Escola Lípio, outro exemplo da Escola Eulina, outro exemplo da José Bento Ribeiro Dantas. A primeira, por conta do sistema de drenagem que lá está sendo feito, que acarretou uma série de dificuldades para os profissionais e, obviamente, para as nossas crianças. A segunda, Eulina, também por conta da reforma e ampliação da escola, que, de igual forma, acarretou uma série de dificuldades. E também da José Bento Ribeiro Dantas, onde, por conta da troca do telhado, criou-se ali uma série de dificuldades para aqueles profissionais, também para as nossas crianças, inclusive, tendo que deslocar as nossas crianças para a escola Vila Lobos. Então, na verdade, a gente tem acompanhado nas nossas visitas às escolas o comprometimento dos profissionais à frente das nossas unidades escolares. Isso eu ouvi de uma diretora concursada do nosso município, onde ela abordava uma série de dificuldades, mas destacava pertinentemente o comprometimento, o zelo da nossa equipe geral de educadores da comunidade escolar com a nossa cidade, com as nossas crianças. e a José Bento Ribeiro Dantas, a escola, sem desmerecer as outras, obviamente, ela enfrentou um desafio a mais esse ano por conta do deslocamento, por conta da responsabilidade da segurança das nossas crianças, da merenda, das condições como foram expostos juntamente com as nossas crianças na escola Vila Lobos. então a gente reconhece esse comprometimento, esse compromisso dos nossos profissionais da José Bento Ribeiro Dantas nesse trabalho árduo que foi finalizado no mês passado, mês retrasado. A escola ainda carece de alguns reparos, como a troca do piso, por exemplo, mas a gente apresenta essa moção aqui em reconhecimento, em agradecimento a esses profissionais. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão a moção em votação aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão aprovada por unanimidade. Solicito a primeira secretária fazer a leitura da indicação de número 66 promovente vereador Messias Carvalho da Silva. Indicação de número 66 de 2014 promovente vereador Messias Carvalho da Silva O vereador que esta subscreve atendendo únicamente ao interesse público solicita a douta mesa que submeta ao soberano plenário a seguinte indicação ao executivo municipal. reforma da escada de acesso à praia João Fernandinho com implantação de um modelo semelhante ao do projeto já executado na praia Azeda. Justificativa a presente indicação considera a necessidade de facilitar para turistas pescadores e comunidade de um modo geral o acesso à praia de João Fernandinho a fim de garantir as devidas condições de segurança e ainda proporcionar maior valorização daquele belo atrativo turístico. Sendo assim respeitando a competência do Poder Executivo e fazendo uso de minha prerrogativa enquanto vereador é que faça a referida indicação contando com o apoio dos egrés para a aprovação da referida matéria. Sala das Sessões 9 de setembro de 2014 Messias Carvalho vereador autor. Feita a leitura da indicação presidente. Em discussão a indicação em votação aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão aprovada por unanimidade. Solicito a primeiro secretário a fazer a leitura da indicação de número 67 promovente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Silêncio Sr. Presidente a vereadora que a subscreve atendendo o estilamento de interesse público indica que adota a mesa em vez de expediente ao senhor prefeito solicitando junto à Secretaria Municipal de Saúde a realização de exame oximetria de pulso teste do coraçãozinho em crianças recém-nascidas no Hospital Rodolfo perecer. Justificativa ao considerar que problemas cardíacos congênitos atingem uma em cada 100 crianças sendo uma das maiores causas de mortalidade infantil durante o primeiro ano de vida a vereadora Joyce Costa propõe a presente indicação para a realização do exame oximetria de pulso. Trata-se de uma técnica das mais utilizadas no diagnóstico e tratamento de cardiopatias em crianças pois o teste de coraçãozinho possibilita um diagnóstico eficiente de baixo custo. Conforme atestam os especialistas no assunto o exame deve ser realizado após as 24 horas as primeiras 24 horas de vida do bebê e antes da auto-hospitalar. O procedimento utiliza sensores externos oxímetros que devem ser colocados nas mãos e pés do bebê para verificação dos níveis de oxigênio no sangue. Reforço com a presente proposição visando sensibilizar o chefe do executivo para a necessidade de execução da presente indicação. Com base no apresentado solicito a aprovação da matéria. Joyce Lúcia Costa de Santos vereadora autora. Feita a leitura da indicação ao seu presidente. Para discutir o vereador Carlos Henrique Pento Gormes. Presidente, caros colegas vereadores, assistência ainda que nos honra, toma internauta. Na verdade é só para minha cara amiga colega vereadora, líder do PSDB. Nós estava quase com o pé na presidência da república, essa marinha no vulcão, no vulcão dela está querendo tirar o nosso S do segundo turno. Mas a vereadora da Joyce está de parabéns. Eu acho que aqui os vereadores sempre dão uma direção ao poder executivo às necessidades da população. Qualquer governo, se ele tiver uma direção de pegar as indicações dos vereadores, vai ver que realmente nós, todos os vereadores aqui, dão uma direção para o governo das necessidades da população. Essa aqui é uma necessidade de suma importância, até porque do recém-nascido, logo assim que nasce, para poder identificar qualquer tipo de doença. Então, eu quero primeiro parabenizar a Vossa Excelência pela indicação. Eu falava no meu gabinete, com o meu assessor Júnior, a gente estava também preparando a Vossa Excelência pela autora de uma indicação do outubro rosa, da mulher, prevenção do câncer de mama. Nós já estamos providenciando também o rosa. O meu é a bazuca do homem, da prevenção do câncer da próstata. Eu que tive, na verdade, passei por esse procedimento e a gente vê muito homens que têm aquela resistência ainda de buscar a proteção a essa doença maligna que realmente quando você detecta ela de imediato, você consegue eliminá-lo, como aconteceu conosco, graças a Deus, após a cirurgia, após feitos os exames e não constatou mais nada. E isso me incentivou também a fazer essa indicação, Joyce, até mesmo para protegê-lo. É um trabalho identificado aos homens, principalmente aqueles que resistem esses exames. Então, é importante nós estamos focando nisso também. Mas, parabéns pela sua indicação dessa visão desses exames que é importante no recém-nascido. eu só quero deixar registrado o meu contentamento e alegria dessa indicação de vossa excelência. Parabéns. Muito obrigado. Continua em discussão a indicação. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, vereadora autora Joyce Costa. Senhor presidente, novos colegas vereadores e assistência, bom dia. E, realmente, vereador Henrique Gomes, a gente faz essas indicações e a gente espera que o executivo abrace com carinho cada indicação, porque o vereador está na rua, ele está na policlínica, ele está no hospital, então, ele ouve as demandas, assim também como os assessores do executivo. E o importante é que, não só na hora de uma indicação, a gente pode trazer isso para transformar em forma de emenda parlamentar. mas o mais importante depois de fazer essa transformação emenda parlamentar é que o executivo cumpra as emendas ou atente e atenda às emendas de vereadores. E, me chegou às mãos, a gente sabe que nós temos agora formatada, enfim, formalizada a comissão de saúde e eu sou presidente da comissão e, realmente, é uma tarefa árdua, muito difícil de realizar, mas nós estamos aqui para abraçar esse desafio porque educação e saúde, a gente entende que são os assuntos primordiais, até porque há destinação na Constituição da nossa República de valores percentuais a serem aplicados nessas duas pastas. Então, a saúde, o recurso mínimo é de 15% pela Constituição. E eu quero parabenizar os vereadores Felipe Lopes e Gugu Dinaí porque aqui está hoje para aprovação do parecer da redação final, que é justamente obrigando o Poder Executivo a publicar no site oficial da Prefeitura ou no BO, divulgando as audiências públicas para prestação e avaliação do cumprimento das metas fiscais. Então, isso é muito importante porque, dentro da nossa prestação de contas de cada quadrimestre, é preciso dizer quanto que já se gastou na saúde, quanto que já se investiu na educação, o percentual mínimo na educação é 25%, mas há quanto nós temos alcançado em cada quadrimestre. Então, isso é muito importante que, e o vereador Lohan Gomes também faz parte desse projeto. Parabéns aos três vereadores. Então, isso é muito importante que essa prestação de contas seja amplamente divulgada para a participação de toda a população e eu, como presidente da Comissão de Saúde, eu vou enviar os ofícios e solicitar que nos seja enviado o quanto das metas, dos percentuais da saúde já foram atingidos para esse ano de 2014. E também fazer o convite, chegou às minhas mãos um documento que a promotoria de Cabo Frio enviou para o presidente dessa casa querendo saber informações com relação ao inquérito civil que foi aberto dizendo que, denunciando bem da verdade, as péssimas condições de instalação do Conselho Municipal de Saúde. Então, esse documento é um documento do início do ano, se eu não me engano, chegou às minhas mãos agora, porque agora que a comissão foi formalizada, então nós estamos aí com meses de atraso. Então, o meu primeiro passo, pegando aqui uma assessoria da Procuradoria, é saber se nós devemos ir primeiramente ao MP para saber o andamento desse processo e chamar o Conselho Municipal de Saúde para que nos responda e nos diga se está em conformidade com esse inquérito civil que foi aberto fazendo essa grave denúncia. Então, é uma coisa que chegou às minhas mãos e que a gente vai ter que esmiuçar já para saber como é que anda isso. E eu espero que os membros da comissão também participem. E quanto à indicação para o teste do coraçãozinho, nós só temos o teste da orelhinha e o teste do pezinho. E eu também quero dizer que o teste do pezinho na policlínica se encontra com um problema. Aliás, senhores vereadores, o dos salários menores dos médicos é o da policlínica. E isso tem dado para a gente um grande transtorno porque alguns do concurso estão pedindo exoneração. Na época do secretário doutor Guilherme, nós votamos o reajuste de salário para os médicos plantonistas do hospital e eles também têm um plano que é um programa de produtividade. Então, eles recebem o dobro do salário chegando aos benefícios com os benefícios em fim de plantão chegando aos 8 mil, 9 mil reais. E o médico do PSF que bruto estava em 9 mil e 500 reais. O médico da policlínica estava em 5 mil e alguma coisa, se eu não me engano. Então, nós temos hoje essa deficiência, acabou de pedir exoneração uma pediatra que atendia os bebês de 0 a 6 meses, nós não temos mais essa pediatra e estamos também com problema no teste do pezinho que é seríssimo e que tem que ser apurado nos primeiros dias do recém-nascido, do bebê nascido. Então, é uma coisa que a Comissão de Saúde vai estar abraçando e vai estar cobrando também, porque saúde é coisa séria, não vou fazer propaganda não, que o nosso povo merece respeito. Mas é isso, senhores, e eu conto com a aprovação dos nobres edis para essa indicação. Obrigada. Continua em discussão a indicação. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a indicação da vereadora Joyce por unanimidade. Parabéns, vereadora, pela consciente indicação. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da indicação de número 68, promovente vereador Carlos Henrique Pento Gomes. Excelentíssimo, senhor presidente, vereador que este subscreve, atendendo exclusivamente o interesse público, indica a douta mesa e vídeo expediente ao senhor prefeito, solicitando que registre em cartório os logradouros públicos regulamentados de acordo com a lei 804-2010, para que os Correios forneçam o código de endereçamento postal para todos os bairros do município. Justificativa, sabemos que, ao que se refere à questão de endereçamento, Correios e entrega de correspondências é uma demanda que já vem sendo discutida há tempos em nossa cidade. Grande número de moradores se queixam da demora e, muitas vezes, da não entrega de suas correspondências e encomendas, atribuindo a falta de endereçamento exato de suas residências. A solução para tornar possível separar e entregar de forma correta e rápida as correspondências é dada através do CEP. A presente proposição tem como objetivo agilizar o processo de criação de CEP pelos Correios, assim, proporcionar maior comodidade e segurança aos munícipes. Razão pela qual apresento a seguinte indicação e conto com apoio pela aprovação. Carlos Henrique Pinto Gomes, vereador autor. Feita a leitura da indicação 68, barra 14, Em discussão, a indicação... Para discutir, senhor presidente. Para discutir, vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, autor. Presidente, vereador de assistência do Bom Dia, na verdade, o primeiro passo à Câmara foi dado. Houve várias discussões aqui, principalmente com o vereador Borrã, vereador Messias, em termos de Correios. A gente teve exemplo aí, na época, o Jânio lá no segundo distrito. Na verdade, nós temos uma lei já aprovada e publicada no boletim oficial. O único gesto, realmente, é registrar para que possamos ter seu CEP a cada rua. Então, é um apelo que a gente faz ao governo. inadmissível, uma cidade de Búzios, uma cidade de tamanha importância, não só para o Brasil, mas para o mundo. A gente tem essa dificuldade ainda de receber essas correspondências de nossa residência. Então, eu acho que o que está faltando, o que vem faltando, é vontade política de resolver isso. Então, nós, como acabo falando agora há pouco da Joice, a gente dá a direção, a gente mostra o caminho, basta realmente força de vontade para fazer isso. É como eu falei que basta registrar, assim após o registro, para você ter o código de endereciamento postal. Então, é um apelo que a gente faz ao governo, e isso já vem fazendo todos os vereadores nos outros mandatos atrás. Espero que a gente possa ter atendido para que possa realizar isso e cada morador esteja satisfeito com o seu CEP. O CEP Búzio e o CEP Único. Qual o seu CEP de Búzio, Paulinho? É 28,950. Qual o seu, Uriel? 28,950 mil. O lá da Rasa, 28,950 mil. Quer dizer, é uma coisa que, às vezes, a gente começa a discutir e fica indignado porque é uma coisa tão simples que você possa resolver e não se resolve. Então, na verdade, é um caminho, é uma direção que a gente está aqui apontando para que o governo possa fazer isso. Só que os passados não fizeram, que eles possam fazer e dar verdadeira, realmente, identidade às residências e às casas do morador de Búzio. Muito obrigado. Essa realmente era a intenção para poder realmente realizar aquilo que é de necessidade no nosso município. Muito obrigado. continua em discussão a indicação para discutir o vereador Messias de Carvalho. Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes, internautas, bom dia. Quero parabenizar o vereador Henrique pela iniciativa, que é mais uma contribuição numa discussão, como ele mesmo já disse, uma discussão antiga, é uma discussão que começou em 2004, pelo menos é a informação que nós temos aqui, porque foi quando chegou na casa um projeto de lei encaminhado pelo governo municipal propondo a denominação de logradouros e esse projeto ele ficou na casa durante toda a legislatura seguinte, entre 2005 e 2008, sem que qualquer coisa fosse feita acerca disso, ele ficou engavetado e foi então em meados de 2007, 2008, que aqui nesse plenário começamos a retomar aquela discussão do projeto que estava na casa, uma comissão foi constituída na casa para tratar desse assunto, eu fiz parte dessa comissão e aí então em 2009, quando assumi a presidência da casa, eu provoquei os colegas e também associações de moradores para que a gente finalizasse aquela proposta que na verdade resultou até num substitutivo, um substitutivo elaborado aqui pela Câmara pela Câmara e aí então, vereador Henrique Gomes, foi votada em meados de 2010, julho de 2010, foi votada a lei 804, que vossa excelência cita aqui. E aí, vossa excelência hoje está apontando uma iniciativa que é do Correio, o Correio com as informações contidas naquela lei, o Correio pode fazer isso que vossa excelência indica nessa manhã, assim como também cabe ao Correio já se preparar para atender a essa demanda, porque o Correio vai ter que ter também um efetivo de carteiros para circular pela cidade para fazer entrega de correspondências, uma coisa que eu não sei, acredito que hoje o Correio não tenha essa estrutura. E ele terá que uma vez que o município ordene toda essa situação das ruas, que aí tem o papel do município que ainda falta. O senhor está apontando uma iniciativa para o Correio, mas tem a iniciativa do governo que ainda falta, que é a partir desse estudo de mobilidade urbana que se alega que depende disso, como de fato até entendo que dependa, porque nós estamos falando de instalação de placas, postes, toda uma questão de mobiliário urbano que tem a ver com toda essa discussão de mobilidade. Mas que em algum momento o município vai ter que colocar em todas as vias um poste com uma placa indicando que ali o nome daquela rua é rua João da Silva e que a numeração vai de 1 até 50, de 1 até 100 e que os imóveis vão ter que vão ter lá na sua fachada no seu muro um número identificando aquele imóvel ou seja, imóvel do fulano de tal está na rua João da Silva número 10. Aí o carteiro ele vai ter o CEP da rua ele vai ter o nome da rua ele vai ter o número da casa. Aí não tem o que errar. Então isso ainda precisa ser feito pelo município. mas Vossa Excelência já fez uma indicação importante que provoca o Correio para ele já fazer o que lhe cabe. E aí o município fazendo aquilo que também é de sua responsabilidade eu acredito que nós teremos resolvido um problema sério muita gente pode achar que isso é uma bobagem mas um cidadão que não tem a sua identificação a sua localização no seu município na sua rua isso aí é complicado isso aí é cidadania você precisa receber uma correspondência de um parente de alguém de qualquer local e você não sabe você tem certeza aliás que não vai receber porque não vai ser localizado a não ser que você vá no Correios ir lá procurar e muitas das vezes até se perde porque não tem o CEP é um CEP único enfim umas dificuldades primárias que numa cidade não pode persistir isso depois de 18 anos de instalada essa cidade nós temos 18 anos como cidade mas não temos uma coisa simples como já foi dito é simples sim não é uma coisa muito complicada não mas lá se vão 18 anos e até hoje o cidadão não tem essa segurança essa garantia de que uma simples correspondência chegará chegará a ele no tempo com a urgência muitas das vezes necessária então vossa excelência está de parabéns mais uma vez vereador Henrique Gomes vossa excelência está se mostrando um legislador visionário um vereador com visão de gestor então meus parabéns pela iniciativa de vossa excelência continua em discussão a indicação em votação aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão a aprovada a indicação por unanimidade por constar registro no livro para uso da tribuna convoco o vereador Henrique Gomes solicito a primeira secretária fazer a leitura do requerimento de urgência de número 40 de 2014 requerimento de número 40 de 2014 excelente senhor presidente os vereadores que este subscreve atendendo tudo mais que determina o interesse público e com o que dispõe o artigo 88 do regimento interno desta casa requerem adotamisa na forma regimental ouvido soberano plenário urgência especial junto a comissão ministro de orçamento na apreciação do projeto de lei número 37 de 2014 promovente senhor prefeito municipal sala das sessões nove de setembro de 2014 Henrique Gomes Messias Carvalho da Silva e Uriel Pereira assinam o requerimento feita a leitura do requerimento do requerimento seu presidente de urgência em discussão requerimento só para agradecer mais uma vez a todos os companheiros pelo atendimento do apelo desse parlamentar a essa entidade obrigado obrigado Continua em discussão o requerimento. Em votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento por unanimidade. Nós suspenderemos a sessão por cinco minutos, não agora, mas no final da análise da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer da comissão de redação final ao projeto de lei de número 63, vereadores Geomires da Costa Gomes Filho e vereador Felipe do Nascimento Lopes e Lohan Gomes da Silveira. Parceria da comissão de redação final. Trata-se do projeto de lei de número 63, de 2013, de autoria dos vereadores Geomires da Costa Gomes Filho e Felipe do Nascimento Lopes e Lohan Gomes da Silveira, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo dar ampla divulgação e e-mail eletrônico no site oficial da Prefeitura Municipal e na capa do Boletim Oficial das Audiências Públicas, para demonstração e avaliação do apelimento das metas fiscais de cada quadrimestre, contendo o dia, horário e o local. No que concerne a redação final, estando dentro das regras do novo acordo ortográfico e técnicas redacionais, conforme a lei complementar 95 barra 98, e por não ter nada a opor, opina pela aprovação do texto ao apresentado. É o relatório. Orel da Costa Pereira, relator. Parecer da comissão, ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei, submetendo ao soberano plenário para apreciação. Orel da Costa Pereira, presidente da comissão. Lohan Gomes da Silveira e Messias Carvalho da Silva, compõem a comissão. Feita a leitura do projeto, senhor presidente. Em discussão, o parecer? Para discutir. Para discutir, vereador Lohan Gomes da Silveira. Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes e internautas, mais uma vez, bom dia. Apenas para registrar o seguinte. Essa proposta desse projeto, o vereador Gugu de Nair nos procurou, apresentou e nós assinamos conjuntamente, junto com o vereador Felipe Lopes, ela se deu por conta do envio de ofício do Executivo a esta Casa, agendando para audiência pública em cima da hora. Então, pertinentemente, o projeto de lei, creio, estará sendo aprovado hoje, consequentemente enviado para sanção do prefeito e publicação. Mas, além disso, enquanto presidente da comissão, ministro de orçamento, já solicitei à presidência, através de memorando, que oficiasse ao Executivo quanto à realização de audiência pública, com no mínimo dez dias de antecedência para conhecimento e ciência desta Casa, para que pudéssemos, para que possamos ter tempo hábil para convidar a população para essas audiências, porque as audiências públicas têm sido um verdadeiro fiasco. Primeiro, porque nós não temos tempo hábil de convidar a população, da ampla divulgação, para que a assistência, para que a população venha a esta Casa, acompanhar os gastos públicos, acompanhar os investimentos públicos. Nós já oficiamos, desde a última audiência pública, que, V. Exª, vereadora Joyce, presidiu aqui. Estou falando isso porque nós vamos ter, esse mês, a segunda prestação de contas. Hoje são nove de setembro. Hoje é o dia nove de setembro. Entendo que essa prestação se dará no final. Então, não sei se vai dar tempo da publicação, da sanção de publicação desta lei, mas já fica aqui de prontidão de que, nessa segunda quinzena agora, com certeza nós teremos essa audiência pública. E esperamos que o Executivo previamente informe ao Legislativo, previamente agende o dia e o horário, para que a gente possa dar ampla divulgação nesta data. Obrigado, Sr. Presidente. Continua a discussão ao parecer. Em votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado o parecer por unanimidade e declaro aprovado o projeto de lei de nº 63, barra 2013. Suspenderemos a sessão por cinco minutos, para que a comissão exare devido o parecer ao projeto de lei de nº 37, barra 2014. Está suspensa a sessão. Obrigado, Sr. Presidente. 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 E aí 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 E aí